Meu voto vinculativo é que eu sacrifico 50% do meu poder atual para recuperar 100% do poder da herenha. Esse voto é o mais poderoso, cara. Eu sacrifico todo o meu poder atual. Não, eu sacrifico metade. Eu sacrifico metade do meu poder atual para recuperar todo o meu poder da herenha. É o rei, pai. É o rei. Não tem como. É isso. É totalmente lógico. Não, o rei é o melhor. Eu não estou suportando mais. Depois de um dos capítulos mais controversos da história dos mangás, Jujutsu Kaisen entra em pausa durante uma semana depois de seu capítulo 261. E nós viemos aqui para falar o que a gente acha que vai acontecer na luta de Gojuta contra o Rei das Maldições. E o que pode acontecer até o fim do mangá também. Porque tem coisas interessantes que já foram dadas dicas para a gente saber como que a história vai ter seu desfecho. E essa luta também. E aí, meus queridos tranquilos. Sejam bem-vindos ao canal Curisão Pop. E Gage é o rei do foreshadowing. Eu tenho certeza que muitas coisas do capítulo 262 e essa luta que vai se decorrer do final do mangá já foram mostradas. E uma coisa sem dúvida, certeira, é que o Jujuta vai perder. Ele vai morrer. Ele vai ser destruído. O cara nunca foi nem um invicto. Ele foi até perder. Até não sei mais. Tinha um título sem merecimento algum. A questão é, Gojo vai voltar ou não? Porque a gente conversou muito e tá esse bafafá na internet e nunca vai acabar. Tem que voltar um pouquinho. Quando o anime acabar e o mangá, o povo ainda vai ficar falando que o Gojo vai voltar. Ele já voltou em flashback. É, ele voltou como Gojuta. Já ganhou. A fusão de Jujuta e Gojo. Não, em flashback. Godita de Jutsu Kaisen e Yasuko conversou. Falaram que Gojo nunca mais ia voltar e ele aparece em flashback. E tem possibilidades do Gojo voltar nessa luta. A gente conversou, é muito improvável, mas já foi estabelecido em Jujutsu. Se você vir aqui nos comentários e falar, isso é só um espasmo físico, eu te deleto do vídeo. Porque você não olhou Jujutsu, eu te bloqueio, eu juro por Deus. O que o Gage diz? É sério, eu vou te bloquear. Estou cansado das pessoas virem falando coisas que tá escrito no mangá e a pessoa falar que não. Não é você, amiguinho, que eu sempre converso, que tem a foto do Sukuna, gosto muito de teorizar com você. Enfim, o Gage disse no CBS, ou não foi da Tabuki, que o que aconteceu com o Suguro é como se fosse uma libélula. Que tem a sua cabeça decepada, mas ela ainda consegue mover as outras partes do seu corpo como se fosse um reflexo. Não é um reflexo físico na questão de Jujutsu. É espiritual, porque é a alma, não é o corpo. O corpo é a alma, a alma é o corpo. Não tem um veio antes do outro, eles são conjuntos. Como quem Jaco fala e explica pro Mahito. O que o Mahito falou é que a alma vem antes do corpo. Não é, já foi provado que não. A questão é, Gojo pode voltar sim. É muito difícil ele voltar, mas é plausível. Ele voltando por algum tempo, pra ajudar o Yuta ali, ou depois que o Yuta realmente for, pra puxar o Megumi de volta. Eu acho que narrativamente faria sentido. Concordamos? Concordamos. Porque Gojo é pai de Megumi. Ele é o pai adotivo de Megumi. Então ele voltar pra puxar o filho dele de volta faz sentido. Sabe que o jeito que ele pode puxar? Podia acertar um Kokusen no Sukuna, tá ligado? É a mesma coisa que acontece com o Itadori, que ele tem tipo, como se ele estivesse dentro da alma lá e ver o Megumi. Exato. Aí ele acerta esse Kokusen e puxa o Megumi. Exato. Aí o Gojo fala. Outra coisa. Anos atrás alguém fez uma pergunta pra Gigi. Gigi respondeu a pergunta. Eu não sei, mas eu sinto que o Sukuna ainda vai comer alguém até o final de Jujutsu Kaisen. Alguma coisa assim, mas foi isso que ele falou. Ela acha que vai comer alguém ou pode comer alguém. Você tá ligado que ele tá entre aspas, né? Por causa que em teoria ele já comeu. Foi ele mesmo. É, ele comeu ele mesmo. Mas a questão é, ele pode até mesmo comer o corpo do Guta ali, do Gojuta, tá ligado? Do Yuta com o Gojo. Se nós sabemos que ele consegue alterar o tomo na cabeça. E aí, já... Porque ele é o mesmo que uma maldição, né? Ele tem quatro braços e ele consegue modificar o corpo dele. Ele já fez, ele fez com o Anjo. Exato. Isso não conta? Não, porque acho que ele meio comeu um braço e ele comeu a pessoa inteira, tá ligado? Ele falou que ia comer uma pessoa, não vem pra essa inteira. Uma coisa que achamos que pode acontecer nessa luta também. É que ele pode comer ali o Gojuta. E através dele comer, já que a alma é o corpo e o corpo é a alma. O Gojo infectar ali a alma do Sukuna e poder mexer e trazer o Megumi de volta. É uma possibilidade também. Porque ele vai tá consumindo a energia dele ali que tá no corpo ainda, a energia espiritual. Ele reencarna o Sukuna de volta no corpo do Gojo. Ia ser uma bosta. Ia ser foda. Ia ser uma bosta. Mas enfim, eu acho que ele aparece ali em espírito, pelo menos mais uma vez, pra trazer o Megumi de volta. Porque não faz sentido o Megumi não voltar. Exato. Porque ele é o protagonista preferido de Gojo. Porque ele é o personagem... E meu também. Fora o Sukuna, ele é o preferido. Podem não concordar, mas ele é o personagem mais humano. Ele e o Nanami. Por que ele é o personagem mais humano? Eu duvido. Você que tá vendo o vídeo que se estivesse na mesma situação dele, ia falar Não, vou levantar e vou lutar pelos meus amigos. Duvido. Tu ia tá chorando e possam afetar o cagado. Outra coisa é que... Gage, há muito tempo atrás, disse... 3 IV e 1 morrem, ou 1 morre e 3 IV. Quando perguntaram pra ele sobre o final de o Jutsu Kaisen. Em teoria, só o Gojo morreu. É isso. É isso que é difícil no Gage. Ele é um psicótico. Ele é um psicótico e a gente tem que pensar como psicótico. Muita gente consegue. Eu não consigo. O meu ciclo de amizade não consegue pensar como psicótico, tá ligado? Eu também não. Mas algumas pessoas conseguem. Pessoas adivinharam esse negócio do Yuta com Kenjaku. E daí pra mim foi... Instagram é genial. Genial e destrutivo. A questão é... Ele já deu o spoiler do final. Ele já contou o final. Ele deu duas possibilidades de final que uma delas vai acontecer. Então, a gente não sabe se o Yuta voltar no corpo do Gojo. Conta como se o Gojo estivesse vivo. E agora tem vivo, em teoria, né? O Megumi, que é o Sukuna. O Gojuta, que é o Gojo ali. O Itadori. Que é o Itadori. E quem morreu é a Anobara. Ou... A Anobara não morreu. A Anobara não morreu. Tá ligado? E o Gojo realmente morreu. Ou a Anobara tá vivo em algum dos dois. Mas Megumi, Itadori pode morrer de vez. O Gojo pode morrer. É! Então o cara deu o final e nunca deixa uma pista concreta pra saber qual é o final. Porque nunca... É genial, Júlio. Porque nunca fica dois em estado de morte. É, nunca fica... A questão nunca conclui. Nunca conclui se realmente morreu. Tá ligado? Se pode voltar ou não. Tanto que é por isso que tem o For Shadow ainda, a morte da Anobara. Exato. Velho. É muito bom isso. E... O que eu acho? Eu acho que sobra Anobara, Megumi e Itadori. Ou Itadori vive e os três outros morrem. Pra mim o Itadori fica vivo. Imagina... Não morre. Ele não morre. Imagina um cenário onde o Yuta fica vivo no corpo do Gojo e o único personagem que morre na obra é o Itadori. E ele morre em volta de todo mundo que era da classe 2. Eu acho que não. Eu acho que o Itadori fica vivo, que nem a gente falou. Outra teoria nossa do final de Jutsu Kaisen é que o primeiro episódio, o primeiro capítulo de Jutsu Kaisen chama Ryomen Sukuna. A questão é, Ryomen Sukuna é o nome do Sukuna, mas Ryomen Sukuna também pode ser tratado no final do mangá como se fosse um título, o Rei das Maldições. Ryomen é um título. Ou Ryomen Sukuna. Então, é que o nome dele é Sukuna, né? E o Itadori, talvez no final, pra se tornar realmente o protagonista e se consagrar, ele abandona a humanidade, porque ele é o personagem mais humano de Jutsu Kaisen, querendo ou não, em questão de sentimental. Ryomen Sukuna. E ele realmente se entregue ao lado da maldição e vira em um novo Ryomen Sukuna. E assim o ciclo de maldição continua. Sukuna e Kenjako é destruído, Itadori continua o ciclo de maldições. Mas eu acho que Jutsu Kaisen vai acabar com a Era das Maldições. Porque a Era das Maldições, a desde que o Kenjako começou a criar festa. Não acaba se o Itadori virar e abandonar a humanidade. Então, mas eu acho que vai acabar a Era das Maldições. É uma possibilidade. Eu ainda prefiro que o Itadori abandone a humanidade de tanto que ele sofreu, tá ligado? Esquesta de Itadori. Porque o Gega, ele gosta de destruir o personagem. O Itadori já tá destilhado da morte, rapaz. Não tá, não tá. Nem ferrando. Você sabe que não, a gente chegou a essa conclusão que você tá querendo tirar. Vai morrer, vai morrer. Mas uma coisa inegável. O Gojuta, se ele tiver os poderes do Yuta ainda, ele é o personagem mais poderoso de o Itadori. É o mais poderoso. Porque ele vai ter fala maldiçoada, ele vai ter corte do Sukuna, ele vai ter escada de Jacó, ele vai ter todas as habilidades que o Yuta copiou, ele vai ter a rica, ele vai ter os seis olhos e vai ter o ilimitado. E vai estar 100% fisicamente. Talvez não em energia espiritual, mas fisicamente ele tá completamente curado. Em energia espiritual? Em energia amaldiçoada. Então ele vai ser o personagem mais poderoso de o Juju dos Kaisers. E o difícil é, Sukuna vai usar ele como escada? Vai. Ele vai, ele vai ser uma escada do Sukuna, mesmo se o Sukuna ficar tancando por 5 minutos. Ele vai tancar por 5 minutos até ele de base ou não. E ele vai ser mais uma escada pro Sukuna. Porque desde o começo desse arco de Inferno de Shinjuku, eu acho, todo mundo tá servindo de escada pro Sukuna. Pra mostrar que o Sukuna é realmente forte e que ele mereceu a vitória do Gojo. Porque, querendo ou não, é inconclusiva, tá ligado? Então, ele vencendo do Gojuta, que é o personagem mais poderoso de todos, por tempo ou por luta, conclui-se que ele é realmente poderoso. Ele mereceu a vitória e é mais uma escada pra provar que ele é forte. Mas, então, nós pensamos, Sukuna pode invocar as Dez Sombras. Que nem a gente falou no outro vídeo, o vídeo passado. Ele pode ter feito um volto ficulativo com ele mesmo, tá ligado? Pra poder invocar as Dez Sombras só contra o Gojo. Pra elas ficarem mais potentes e ele poder controlar melhor, já que no corpo dele. E não mostrou. Gage só mostra quando é necessário. Ou pra justificar alguma coisa, pra fazer coisa. E há de flashbacks nos últimos capítulos. Exato, pra justificar as coisas, tá ligado? E o do Yuta é muito foda. É o, talvez, seja o flashback mais legal de todos. É o mais pesado de todos. O flashback mais legal de todos é o do Higuruma. Mas, enfim. E se ele invocar o Mahoraga, eu acho que vai ser totalizado, né? Vai ser a... como que é o nome? Totalidade. Vai ser a totalidade. E se ele chegar realmente a invocar, como eu conversei com você. Eu acho que ele vai usar o Mahoraga de escada, pro Sukuna usar ele de escada. O que é que ele vai fazer? Mahoraga aparece, totalidade. Como você faz pra justificar que o Gojo tá a personagem mais forte do Jutsu Kaisen? Ele olha pro Mahoraga e fala, morra. E ele morre. Eu ainda não acho que isso vai acontecer. Mas é possível, pra usar de escada. Ah, não. Do momento que ele faz isso, ele se consagra como o personagem mais poderoso de Jutsu Kaisen. Porque ele olhou pro ser mais ridículo, e com uma palavra ele matou. Aí o que acontece? Sukuna vence dele. Automaticamente, ninguém chegar perto de Sukuna em questão de poder. Mas aí que tá, não acho que vai acontecer, porque não tem como ele matar, nem o Mahoraga se pá com esse morro. Mas como escada, justificaria. Pode ser que não. Eu estou tentando argumentar que seria uma ótima escada, pra provar que ele é poderoso, tá ligado? Porque uma coisa do elo de expansão, o Sukuna pode ter aprendido como se livrar da expansão do Gojo, como já foi provado que tem como se livrar da expansão do Sukuna. Até falo na última página ali. Então, ele se justificaria forte, destruindo o ser mais adaptável de todo, que deu a vitória pro Sukuna, entre aspas, tá ligado? Com uma palavra. Com uma palavra ele mata esse ser. E o Sukuna vence dele. Esse cara matou o ser mais forte com a palavra, Sukuna vence dele. É a escada suprema, pra provar que o Sukuna é forte. Vai ser a escada derradeira do Sukuna. Lembrando que ele ainda não começou a lutar sério. Ele ainda está em 30%. E ele pode estar com a quanta expansão quiser. Ele pode fazer voto vinculativo pra fazer o que ele quiser. Quanto quiser. Talvez a expansão eterna seja voto vinculativo. É verdade. Eu perco meu cu quando acabar a luta, mas eu posso estar com a quanta expansão eu quiser. Eu fico eu no cu, mas eu solto quanta expansão eu quiser. Não, não é nem voto vinculativo, é só... É, ele só é o rei, é o rei, pai. É só isso aí, não tem argumentação, ele só pode. Porque é o rei, é o rei, pai, é o rei. Exato. Ele é o protagonista e o personagem preferido de Jutsu Kaisi da Gage. Mas é ele mesmo. É ele, cara, não tem como. Sem o Sukuna não tem dinheiro pra ele vender mais. Deve ser um Gojo. O Gojo morreu. Não tem como se não tiver o Sukuna. E ainda é mais comentado que o Sukuna. Porque ele é o Goku da nova geração. Querendo ou... Você querendo ou não, o Gojo é o Goku da próxima geração. Inclusive eu acho que esse capítulo que teve... O anterior, o último que a gente teve, é que supôs a volta do Gojo, tá ligado? Prova, que ele é o personagem mais favorito. Sim. Mas favorito atualmente dos mangás, o mais popular. Prova. Isso mesmo, vendeu pra caralho quando ele foi revelado. A questão nem vendeu pra caralho. A questão é que virou comentário no mundo todo. Era a coisa mais comentada em todas as redes sociais no mundo todo. Nos continentes, né? É honrado, né? É honrado. Mas uma coisa que pode acontecer também é a questão dos duelos de expansão. Porque vai acontecer. Vai ser o clash das duas expansões. O derradeiro, o embate delas. E uma coisa que você falou pra mim, que eu vou deixar com você porque eu não entendo nada disso. Por favor, Gustavo. Basicamente, assim como a gente vê na luta do Hajime contra o Hakari. O Hakari, ele usa, tá ligado? As coordenadas da barreira dele pra spawnar a barreira dele em cima do mar. Pro Hajime cair em cima do mar. E ele perder toda a energia montada dele com a corrente elétrica que o mar vai dissipar. Em teoria, agora que o Yuta tá no corpo do Gojo. Ele tem essa informação que ele consegue movimentar a barreira. E ele tem todo o conhecimento do Gojo. Exato. Porque, obviamente, o Gojo é quem tem a expansão mais refinada. E o que ele pode fazer? Se o Sukuna focar a expansão dele num ponto, levando em consideração que a expansão dele não origina-se do santuário, ele escolhe uma área dentro do santuário pra focar. Se for, desconsidere. Exatamente. Ele consegue alterar as coordenadas da barreira pra colocar a barreira dele em outro lugar, longe da onde tá focado a expansão de domínio do Sukuna. Então o Sukuna não consegue quebrar de fora pra dentro. E assim ele ganha, exatamente. Sem falar que no duelo de expansões, o acerto garantido dos dois vão se anular. Correto. Como já se anularam. Não importa pro Gojuta. Levando em consideração que o Yuta somado no corpo do Gojo, o refino não é maior. Então, mas a questão é, se os dois se anularem, não importa pro Gojuta se ele tiver as técnicas do Yuta ainda. Porque imagina, os dois se anulam. O Sukuna vai ter o quê? Tá ligado? Os ataques dele ali, talvez, soco, lutar bem, talvez as 10 sombras. O que que o Gojuta tem? Todos os poderes do Yuta. Então foda-se. Ele vai vencer o duelo de expansão só assim. Mas o combate corpo a corpo sublime do Gojo. Se ele tiver a rica ainda, cara, é ridículo. Eu já falei, o personagem mais poderoso do Jutsu Kaisen, ele é literalmente o Gojuta de o Jutsu Kaisen. Apesar que eu acho que ele não tem rica. Se ele tiver, é ridículo. Porque eu acho que senão ele estaria com o anel. Ele pode ter guardado o poço. Botando o corpo dele preservado lá pra ele voltar. É, ele voltar depois que acabar a luta. É possível também. É, ele voltar assim, vai. É possível também. Mas a questão é, nós sabemos que não importa o que aconteceu, o Sukuna vai tirar algo da Era Reign e vencer. Exato. Ele vai, ele vai ter pensado em alguma coisa mirabolante. Ele vai vencer. Mas se é um novo mesmo, tá ligado? Essa luta já tá comprada. Vai ter o famoso, né? Ah sim, o Mahoraga, que eu não uso desde 20 capítulos atrás. A minha expansão completamente mudada, que eu não uso desde a Era Reign. É, evoluiu, né? Agora eu santo era deficiente. O meu fuga, que agora afeta o Gojo desde a Era Reign. O meu fuga, que agora eu posso usar alterando barreira. É, é o fuga com o corte do mundo, tá ligado? É o fuga do mundo, tá ligado? É, é. O fuga invisível, que não tem nem de modo fácil. Ele vai fazer alguma coisa. Alguma coisa ele vai fazer ali pra destruir o Gojuta. Sempre acontece. Uma coisa também que pode acontecer é que o Gojuta realmente venceu o Sukuna e o mangá acabar sem mais nem menos. Porque no meio dos mangás, eu acho que nunca aconteceu. Mas já aconteceu em The Walking Dead. A HQ de The Walking Dead simplesmente acaba. Você está lendo, saiu o capítulo mensal de The Walking Dead e acabou. Sem mais nem menos. Só acabou, tá ligado? Acabou. E é isso. Eu não duvido da psicopatia desse cara. Eu não duvido de Gage falar, Gojuta venceu e ponto. É isso, aceite. Acabou. Eu não duvido. É improvável, com certeza, mas eu não duvido desse cara. Eu ia achar ruim. Eu não duvido. Eu ia achar maravilhoso. Imagina o Heite. Nossa. Ia ser uma coisa transcendental. Imagina. Ia ser lindo. Imagina o cenário onde o próximo capítulo termina a luta. Aí tem mais um capítulo. Aí o Gojuta está de volta com algum motivo que não foi falado. O Yuta está no corpo dele. A Nobar, o Mego, o Vitador e Vivo. Ia ser lindo. Lindo. Sabe o que é? E o Riguru na cadeira de roda. Imagina o... Nossa, mano. Imagina o tanto de Heite que isso que era sofrer. Eu faria só de trollar. Não. Só para trollar eu faria. Eu faria. Eu faria. Eu faria. Nem é mostrar o Sukuna morrer. O que já entra no que a gente acha do final de Jutsukais. Que é esse daqui é o que a gente acha que a gente está botando fé. O que acontece? Sukuna tem um foreshaddle gigantesco de como ele vai ser derrotado. E o Itadori tem esse arrasamento para fazer isso. Qual é esse foreshaddle? Sukuna, há muito tempo atrás, está sendo teorizado que ele vai morrer da mesma forma que ele matou o Itadori da primeira vez. Dentro dele que foi cortando essa parte do Itadori aqui com o corte dele, com o Hachi, eu acho. Daqui para cima, tá ligado? Essa parte aqui daqui para cima ele corta. Ela desfaz. E muitos quadros, Sukuna está cortado aqui por uma fala do Itadori ou alguma fala de alguém. E essa parte está cortada ou essa parte que está cortada pelo quadro. E o Geng faz isso, ele fez com o Gojo, tá ligado? Ele fez muitas vezes com o Gojo. A primeira capa colorida de Jutsukais ainda há muitos spoilers e um deles é que o Gojo está para a metade. Então, né, é possível. Não está escrito lá nessa primeira capa um novo gênio. Porque o cara é genial. Na questão de foreshadowing, plot twist, de cliffhanger. Não, o Elo é incrível. É incrível. O cara é foda, o cara é poderoso. Mas a questão é, o que nós achamos que o Gato Kaolho vai fazer com o Sukuna? Eu, para mim, seria perfeito. Acaba essa luta. Eu também. Acaba essa luta, o Yuta perde, mas uma escada para o Sukuna. Sukuna é invicto. Ninguém consegue vencer dele. O cara é realmente um satanás de Shinjuku. Porque é o inferno de Shinjuku. Ele é o diabrete que está assolando todo mundo ali. Ele vai para matar o todo. Itadori no chão, sem conseguir lutar mais. Completamente destruído. Usa pela primeira vez o protagonismo. Só aparece o Sukuna caído no chão. E o todo abismado, tá ligado? O Sukuna com metade da cabeça caído no chão. Sangrando, sem essa parte daqui para cima. O todo assustado. Mostra o Itadori assim. E corta, três meses depois. Eu imagino. Lindo, lindo. Cinema. Eu imagino um pouco diferente. Cinema, cinema, cinema. Eu imagino, só basicamente, acaba a expansão da expansão. Gojuta tá morto no chão. Gojuta. Gojuta. Gojuta tá morto no chão. Gojuta de Jujutsu Kaisen. Sukuna está rachando o bico. Falando, ah, Yuta, vocês saíam muito bem. Porém, não foi bom o suficiente. Aí, outro painel. O dedo assim, do Itadori. Outro painel. O rosto do Sukuna em choque. E um sinal de corte. É, um quadro preto com um corte assim. Tela preta. Que nem já apareceu. Acaba o capítulo. Começa o próximo. Três meses depois. Não, começa o próximo. Sukuna no aeroporto. E o Gojo vindo buscar ele. Ia ser lindo. Ia ser lindo. Não, Sukuna num trono, tá ligado? Tipo que nem aparece ele com a Uraume, tá ligado? E o Gojo perguntando pra ele. Você tá satisfeito? E o Sukuna responde. Não, a única vez que eu me senti satisfeito foi quando eu lutei com você. E só acaba. Não, não. Eu tenho que falar assim. O Gojo ainda tem que ir pro avião, virar os braços pra entrada e falar, primeira classe rei. É, ia ser louco. Ia ser louco, ia ser louco. Nossa, isso é perfeito. Aí aparece o Itadori na escola e o Hakari falando pra ele. Porque foi a única pessoa que sobrou. Itadori, agora é com você. Você é o mais forte. Cabe a você guiar o mundo de Jujutsu. Aí eu não acho, não. Aí o Itadori fala, vou fazer o meu melhor. Acaba. Mesmo a suíta do Itadori não é o mais forte, pô. Cinema! Cinema? Não. Cinema absoluto. Cinema. Cinema. Ia ser lindo. Que horror, mano. Eu fui apertando, senhor. Não tem como sobrar e acabar bom. Não tem como o final de o Jujutsu Kair ser bom, cara. Não tem como acabar bem. Não tem como acabar bem. Não tem, mano. Se acabar bem... Não tem como acabar bem. Pra mim tem um jeito de acabar bem. Todo mundo morre. Megumi vivo. É isso. É isso. Só por isso. Mas é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Essas são as coisas que nós achamos que vai acontecer. Que podem acontecer. Coisas que queremos que aconteça até o final de Jujutsu Kaisen. Ou até mesmo nessa luta derradeira. Que provavelmente vai pegar uns 4, 5 capítulos. Que nem foi a luta do Gojo. E se vocês não são inscritos no canal. Gostaram do vídeo. Acharam legal. Acharam engraçado. Acharam interessante. Se inscreve. Deixa um like pra gente. E se já for inscrito, cara. Deixa um like. Em nome de que o final de Jujutsu seja bom, cara. Porque se for ruim eu vou ficar triste. Não tem como ser bom. Sei que vai ser ruim, mas eu tenho que me prender. As gotas de esperança que sobraram na minha vida. Pra mim continuar vivendo. E uma delas é pensar que o final de Jujutsu pode ser bom. É complicado. É isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. E como sempre. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Tamo junto. Tchau. E aí